Quer saber como estudar nos Estados Unidos? Assiste esse vídeo até o final. Salve, salve pessoal! Pra quem não me conhece, eu sou o Vini. Eu sou o Vitinho. É isso aí, a gente tá fazendo uma série de vídeos aí pra você que quer sair do país, tanto pra estudar, turistar, conhecer a casa da avó, da tia que mora longe. Esse é o vídeo. A gente já fez alguns outros vídeos, tá? Dá uma checadinha lá no canal, nos vídeos anteriores, não é não, Vitinho? É isso, a gente já mostrou como você pode se planejar já pra escolher o seu destino, onde você vai vir, como você pode tirar seu passaporte. A gente tá falando um pouquinho mais dos Estados Unidos nesses últimos vídeos e nesse vídeo a gente vai continuar nessa pegada, né? Só que falando mais pros estudantes, pra quem quer vir estudar, seja ou fazendo um curso de inglês ou vindo pra faculdade, né, Vitinho? É isso aí. E ó, se você assistiu o vídeo anterior, você sabe que a gente já apresentou todos os estados, os melhores estados pra você vir pra cá. Partindo desse ponto, que você já escolheu o seu estado, o seu lugar de origem, né, a sua nova casa. É, fala aí. Você vai seguir esses passos. No meu caso, eu vim pra cá como estudante de inglês. Muita gente no Brasil não sabe, mas você pode vir pra cá estudando apenas inglês, não precisa entrar numa faculdade. Se você tá sentindo que o seu inglês não é tão bom assim, se você precisa melhorar o seu inglês, ou se você só trabalha, certo? E só quer aprender o inglês e voltar pro seu trabalho, esse é o vídeo. Então, o processo funciona, é bem simples, eu acredito que seja bem similar ao processo de faculdade. Basicamente, você vai fazer o seguinte, você vai procurar uma escola de inglês que te agrade, e dentro dessa escola você vai entrar em contato. Se você não fala inglês, não tem problema, você pode entrar em contato por e-mail. Normalmente, o meu processo foi por e-mail, e você manda e-mail pra eles lá falando assim, ó, tem interesse de entrar na sua escola, como é que eu faço? Nem precisa de agência, né, Vitinho? Não precisa de agência. Não precisa de agência. A primeira vez, eu fiz com agência, não sei se você sabia disso, mas eu fiz com agência, quando eu vim pra cá, mas foi por inocência, e a minha transferência eu fiz por mim mesmo. Então, o processo é o seguinte, você vai pegar o e-mail da escola, você vai mandar o e-mail pra escola, e vai falar, é do seu jeito, falar, eu quero entrar na escola, como é que eu faço? E tem algumas etapas pra seguir, tá? Quando a escola te manda o e-mail, vai seguir aquela listinha, e aí, uma das etapas seria o seguinte, você mandar a sua comprovação financeira. Eu só quero salientar que a comprovação financeira, ela não seria um dinheiro que você vai gastar, seria um dinheiro que estaria na sua conta, que seria uma segurança pro Estados Unidos e ir pra escola, que você não ia vir pra cá e virar morada de rua. É, e existe o limite que a escola pede, né? Ela vai pedir, ó, comprova X, e aí você vai comprovar esse valor da sua renda. No meu caso, nessa escola atual que eu estou hoje, a comprovação financeira foi de 6 mil dólares durante seis meses. E nos próximos seis meses, eu posso apresentar esses mesmos 6 mil dólares, e eu tô tranquilo, esse dinheiro tá guardado, tá em caixa, então, tipo assim, eu não mexi. Você pode pegar um sponsor também, tá? Pode ser seu tio, sua mãe, seu pai, alguém que consiga te patrocinar aí, pra você poder preencher esses documentos. É, e aí vai pegar a renda deles, vai mostrar a conta bancária deles, quanto que eles têm, se eles têm condições de pagar. Exatamente. E é basicamente isso. No meu caso, foram os três últimos extratos bancários, comprovando esse valor, e nada mais. O resto é mais informações pessoais suas, e alguma particularidade que a escola vai te pedir, mas seria alguma coisa da própria escola, então não tem como eu te explicar aqui o que seria. Mas eles deixam bem esclarecido, top por top, e é bem tranquilo. Uma das vantagens que eu vejo do curso de inglês, seria a praticidade, e a comprovação financeira baixa. Porque no meu caso, eu comprovei apenas 6 mil dólares. Na faculdade, acredito que seja um triplo. É, um pouquinho mais. É, mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar nessa parte. Mas a escola, fala aí, como que é essa experiência de você, depois que passa por isso, quais que são os próximos passos, né? Depois que você mandou sua documentação, comprovou sua renda, o que você tem que fazer pra continuar esse processo. A partir desse momento que você comprovou sua renda, a escola vai te emitir um documento, chamado I-20. Esse documento, ele é muito importante, que a partir desse documento, você vai conseguir levar no consulado, você vai conseguir tirar seu visto. Acho que o processo é um pouco similar com o processo do colégio, não é? Sim, exato. É, a faculdade, como o Vini falou, ela vai ser um pouquinho mais cara. Então, provavelmente, quando você tiver que fazer a sua comprovação financeira, você vai ter que estar com uma renda maior pra mostrar ali pra faculdade. Mas o processo da faculdade começa antes disso, na real, né? Primeiro, você vai ter que escolher qual faculdade que você quer vir. Então, você vai ter que aplicar pra essas faculdades. Se você tá vindo por conta própria só pra estudar, vai ser assim, você vai ter que entrar em contato com a Admissions da faculdade, você vai ter que pedir pra fazer a aplicação, eles vão te mandar o passo a passo pra fazer a aplicação. Algumas aplicações vão pedir pra você fazer algum tipo de redação, vão pedir algumas informações de você, aonde você estudou, seu histórico escolar. E aí, você vai ter que esperar até ser aprovado. Depois que for aprovada a sua aplicação, aí eles também vão pedir a comprovação financeira, que você vai ter que mandar. Pode variar aí, dependendo da faculdade, se você vai pro Maginor College, é entre 10 a 15 mil dólares, se já é um university, já pode chegar até 40, 50 mil dólares aí por ano. Nossa, a diferença de preço. É bem caro mesmo. Mas fora isso, isso daí você tem que comprovar, não tem jeito. Não é o dinheiro que você vai pagar. Porque você indo pra essas faculdades, você também pode aplicar para bolsas, as famosas scholarships. E existem diversos tipos de bolsas, né? Eu vim com bolsa de estudante atleta, vim pra jogar bola, esse é um dos tipos. Tem bolsas que você pode pegar simplesmente por ser latino, por ser brasileiro. Existem bolsas que podem ser por mérito, algo que você fez de diferente no Brasil. Ou talvez também pelas suas notas, se você já tem umas notas legais ali no Brasil. Ou você pode aplicar e eles vão pedir tipo um passo a passo. Ah, você tem que fazer X coisa, essa redação, você tem que fazer um projeto. Existem vários tipos de bolsa que você pode aplicar pra vir pros Estados Unidos. Essa bolsa de esportes, o critério é muito alto pra você conseguir? Cara, então, aí o esporte já entra na parada de estudante atleta, que eu acho que muita gente... Tá virando algo comum agora no Brasil. Vejo muita gente tentando vir pra cá, tentando jogar bola também. E o processo é, você vai ter que entrar em contato com o coach, você vai ter que falar com o coach, mostrar seu vídeo de melhores momentos. Ele vai ter que gostar, provavelmente ele vai marcar uma call com você, né? Vai falar, ô, então, gostei do seu vídeo. Você consegue pagar quantos por ano? Vamos negociar a bolsa e tudo mais. Vai fazer todo esse processo de negociação, ele vai ver quanto que tem ali no budget dele pra oferecer de bolsa. Dando tudo certo, o processo continua normalmente, só que você vai... É um processo simples, então. É simples, mas você tem que... Tipo, é... Não é algo assim, qualquer um consegue. Você tem que estar com um vídeo bonitinho, você tem que mandar um e-mail pra ele, é, provavelmente mostrando o seu currículo, se você já teve experiência de base no Brasil, vai contar muito. E fora isso, fora todo esse processo pra você ser aceito, fazer aplicação e tal, você ainda tem que fazer as provas de proficiência de inglês, né? Tem o TOEFL. Existe a prova do TOEFL, que pro curso de inglês não existe, você não precisa fazer o TOEFL. Mas para a faculdade eles vão pedir. Então, você tem que fazer o TOEFL, e de novo, o TOEFL varia muito as notas que vão pedir. Se você quer vir pra uma junior college, em média, pelo menos 61, você tem que tirar no TOEFL, no TOEFL IBT. E é uma prova de inglês, que ela aborda tanto o reading, o listening, writing, e o speaking. Aborda esses quatro pontos, e... ela vai de 0 a 120. Então, se você conseguir ali metade da prova, pra uma junior college você já tá bem. Agora, se você já quer uma university, aí já tem que ir lá pra casa dos 80, por aí, sabe? É uma prova... É complicada, você tem que estudar bem, aí é assunto pra outro vídeo. E também, fora o TOEFL, tem o SAT, que o pessoal chama de o Enem americano. Mas, eu acho que é, vai só o Enem, o Enem eu acho muito difícil. Você já fez o Enem? Eu fiz o Enem, eu não fui muito bem. É, então, o SAT... Desculpa a mãe. O SAT, se eu não me engano, ele vai abordar mais matemática, e o inglês. Tipo, ele não aborda mais tantos assuntos gerais. Só que, também é uma prova que as faculdades podem pedir pra você, ser aceita. E depois, que você conseguiu ir bem no TOEFL, dependendo da faculdade, se pediu o SAT. eles vão te mandar o I-20 também, e o processo é basicamente o mesmo. Você recebe o I-20, tira o visto, e aí você já tá pronto pra vir pros Estados Unidos. É isso aí. Lembrando que, você pode usar, fazer uma estratégia, certo? Você não tem o inglês bom, ah, pô, eu tenho um vídeo bom, eu tenho tudo, mas meu inglês não tá tão bem. Você pode chegar, vir pra cá, fazer um curso de inglês, e após o curso de inglês, você virar pra faculdade. você pode aplicar pra faculdade depois, que seu inglês estiver legal. Se você não tem tanto dinheiro, às vezes você tem até o inglês bom, mas você não tem tanto dinheiro de comprovação financeira também. Você pode vir pra cá, fazer um inglês, melhorar o seu inglês, elevar o nível do seu inglês, e entrar na faculdade. É, e às vezes até, sei lá, pegar uma bolsa, já estando aqui, às vezes você consegue saber melhor como lidar com isso. E eu acho que é basicamente isso. Espero que a gente tenha tirado as dúvidas, que vocês tenham gostado. Não esquece do famoso... CCCC, curte, comente, compartilha. Manda pros amigos aí, que também querem vir pra cá. É isso aí. Continua acompanhando a nossa série de vídeos, hein? Tá muito bacana, a gente tá se forçando bacana. Fechou, tamo junto. Tchau, tchau.